Hoje eu vou aqui terminar, pretendo terminar a saga da masmorra com o último personagem que é aqui, que é o Alvin ou o sacerdote. Já finalizei com todos eles, duas vezes na verdade, primeiro joguei para depois gravar, esqueci de ter colocado aqui na Twitch para estar gravando, mas como eu retomei agora a Twitch novamente, eu fiquei um bom tempo sem fazer stream, agora praticamente eu vou pegar muito sério para poder fazer as lives aqui, vocês vão estar acompanhando com mais frequência também, deixa eu deixar aqui ligado tudo aqui, e vamos aqui para derrotar a masmorra com o sacerdote, ok? Bom, basicamente o que está ajudando bastante as masmorras é a passiva 1 mais 1, ela praticamente te... dificilmente você não vai conseguir chegar até o chefe 8 com a passiva 1 mais 1, o restante que ajuda bastante a derrubar cartas da mão do seu inimigo também ajuda, uma outra que também é boa, que dá o live para você, dobrar sua vida, então tem algumas passivas aí que são interessantes, tem algumas que são... que dá até para você brincar assim, mas você tem que ter um pouco de sorte, mas a masmorra em si, o bom dela foi a dificuldade, então a partir de amanhã eu já volto a fazer uma live do próprio ranqueado, né, no rank, e aí eu já volto a jogar aqui até chegar na... essa aqui é a última, a última de todos, que é com o sacerdote, é que é 5, né? acho que é fácil isso aqui, agora vamos ver onde chega, né, se não vou demorar muito... acho que não vai precisar de muita coisa aqui não... vamos ter que essa aqui, ó... essa aqui dá 2, né, então... no turno 5 eu já acabo o jogo a melhor é de 2 mana que invoca 3 cartas para o campo de batalha, geralmente são 3 lendárias logo no turno sério? 1, 2, qual você quer 2? do geral você acha? a melhor é de 2 mana que invoca 3 cartas a que rouba, né? do dele, né? ah, verdade, essa é boa mesmo a que rouba da mão dele, né, as cartas acho que são 2 passivas, né, que tem isso, né? oh! ai, eu fiquei... eu fiquei assistindo aqui, eu fiquei pensando no jogo essa foi boa essa aqui foi... essa aqui foi de doer eu fiquei pensando... viajando a maionese aqui, nem tinha um eu morrei na primeira tentativa isso foi terrível mas tudo bem, vamos lá essa foi... essa aqui acho que... eu não lembro de ter perdido nenhuma vez, assim essa foi boa essa aqui até eu fiquei com vermelho, mano essa é calor nossa, isso é vergonha perder na primeira rodada ah, essa foi boa não sigam esse exemplo, gente só eu fiz... essa aqui foi hilária eu nem tinha... eu tenho esquecido da vida lá fui lá atacando e tal nem tinha um vamos lá essa foi boa bom, faz parte, né? mas é que agora vou precisar mais atenção no jogo aqui tá, tudo no 1, 2, 3 não é vamos lá, filho chega, né? agora essa foi... querendo que você está no deck eu tô... vou jogar com... o Sacidote mesmo vou jogar com o Highlander mas lá desse mês eu não joguei, viu? esse mês aqui eu não joguei ainda com ele é pra só não pensa vou ter que bater aqui mas eu devo... se você jogar amanhã 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 é 27 eu devo chegar ali entre os... entre os... se der tempo, entre 10 até os 5 mas amanhã eu vou pegar com o Highlander lá e sair dando porrada tá mas também acho que é rapidinho é que o Highlander tem que fazer... é que... é que eu tô... eu tô o quê? esse mês inteirinho acho que eu não joguei ele tá lá no 20 no 20? tá no 20 meu personagem com ranqueada Ah, ah! Vamos aqui só dar uma... Pronto, assim eu já faço com estilo. Mas amanhã vou jogar bastante isso aí. Vou jogar... Amanhã eu jogo sério com o sacerdote. Vamos lá. Nossa, nada disso aqui é bom, hein? Dano mágico. Cinco de dano em área, mais nada. Puta que pariu. Segredo? Vamos com o segredo aqui. Mas não estou colocando muita fé aqui no... Deixa eu ver como que eu vou montar aqui. Nossa, poucos personagens, né? Elemental, não tem nem um Elemental assim no começo do jogo. Hum... Tá, tem isso aqui. Vou partir pro Elemental aqui. Vou jogar esse daqui. Mas eu vou jogar com o sacerdote lá. Vamos lá pra ver. Tem um outro sacerdote? Tem... Ali no Highlander tem um outro. Acho que é o Big. Ah... Já não jogava há dois anos. Fiz ontem um deck. Que envolve xamã. Acho que dá pra chegar pelo rank 5 com eles. Com esse deck. O Xamã... É que assim, eu não joguei ainda com as cartas do Cobalt ainda. Mas... Tem o Xamã que está jogando aquela de evoluir e evoluir, né? Isso pelo menos no mês passado, né? Agora com as cartas novas... Eu não sei se tem alguma combinação. Mas amanhã eu vou tirar essa dúvida. Amanhã eu vou jogar bastante. E aí eu vou estar jogando e vendo também quais são os adversários, né? No geral. Mas... Eu não sei se essa... Eu estou jogando muito essa catacumba aqui. É... De envol... É... De... Evoluir e envoluir, né? Eu não sei se a... Se tem... Eu não vi nenhuma carta assim que seria assim... Que desse muita mudança desse Cobalt aqui, viu? Não percebi nada assim que fosse... Oh! Que desse vale a pena. É... Vou jogar essa aqui só pra... Seguir bater aqui ou bater lá também. Segredo, né? Aproveitar porque depois ia acabar o meu segredo mesmo. Tá. Eu tenho o Q aqui, deixa eu ver. Uma armadilha, bom. Vai voltar com uma deles isso daí. Ficar imune. Essa armadilha aí, deixa eu ver. Quanto custa a carta dele? 3. Ele pode vir no próximo turno com essa carta aí. Vamo lá, vamo aproveitar e já tirar. Tirar essa aqui. Que depois não vai ter mais carta, né? O meu vestígio está selado. Foi isso. Tô tentando pensar com... É que eu joguei uma vez só com... O procedote. Faz tempo que eu não jogo com ele numa masmorra. Vou lembrar... Que seria mais fácil com ele. Elemental pra combinar com essa daqui. Hum... Nossa... Katun é muito lixo. Mequiva controle. Igual ataque. Putz, aqui dava pra dar uma limpada, né? Igual ataque. Turno 6. Deixa eu ver o que esse aqui faz aqui. Deixa eu ver o que esse aqui faz aqui. Se você lançar um feitiço, adicione um feitiço aleatório ao famoso sacerdote. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a Copa de Carta. Um pouquinho mais de Life aqui. Hum... Katun não, esse aqui também não. Eu vou partir pra esse daqui. Tentar ver se eu consigo segurar um pouquinho aqui. Aqui tem dois chefes. Deixa eu lembrar os chefes que são chatos. No turno 6. Tem aquela do veneninho. Também vem, né? Elix. Elixit. Que eu exporo lá. Dá pra controlar com ela. É, tem que tomar umas catinhas baixas aqui. Eu preciso pegar umas catinhas baixas. Tem dois chefes que são meio chatos, né? Tem dois chefes que são meio chatos, né? Tem dois chefes que são meio chatos, né? Ah... Não são, são bons. Só que... Vou pôr o lixo lá. Já copiou. Bate aqui. Ok... Isso aqui é pra dar vida. Ixi, vou comprar uma carta, né? Nossa, não posso comprar essa carta aqui não. Começou? Encher minha mão? Tá bom, né, de carta? Aí, eu ativo esses aqui já, pelo menos. Não sei, não sei se valeu. Pra mim isso aqui podia ter sido morto isso aqui. Um beijo na utilidade, eu tenho dois desses. Abençoados! Seja esse bolo! Meu destino está cerrado. 13 não atacou? graças não sei se ela tem 2 de área só para dar uma 2, morreu será que você tem de carta? obrigado essa que você falou eu acho muito bom essa aqui roubei 3 cartas da mão do oponente eu prefiro essa aqui eu acho muito boa essa cartinha essa cartinha é muito blaster vamos ver aqui sepultar troque de deck com seu oponente conceda ali um feitiço de resgatar nossa mas esse aqui é muito ruim né? trocar meu deck com o cara se você monta um deck lixo esse aqui é só para trollar né? a coneta dourada se você fazer um deck lixo esse rei aqui troca o deck do cara vai ser muito zoado e depois se você for aparecer eu vou ver se eu lembro esse aqui seria legal né? para trollar um deck de um depois se você lançar um feitiço e invoca uma planta eu vou fazer um de elemental aqui vou fazer um de elemental aqui vou fazer um de elemental aqui ainda mais que eu tenho esse expor aqui vou pôr um elemental estou tentando não ter cartas repetidas aqui ela tem já uma zizo esse cara aqui é chato uma noturno 4 eu gosto da cartinha com o povo eu já ganhei algumas partidas já com esses decks de roubar xinjo eu vou tentar vim com essa carta logo ai vamos logo subrufiar ele né? tem, tem nada tem nada olha lá luvas e furto primeiro turno 1 já ele tá ali com as cartinha ó é muito bom turno 1 é o espetáculo venha deixa o cara com uma carta essa carta não existe né? não deve ter essa carta no normal no ranqueado que isso aqui é muito roubado vamos ver receba 10 de armadura reduz o custo da mão do oponente por 2 nossa mas aqui valeria a pena arriscar o que que ele tem? ele é 1 mais 1 né? ah não sei se vou arriscar vou arriscar vou deixar ele tem algumas remoções aqui não sei se ele joga logo essas cartas velhas dele aqui ele ficou empolgado ali olha olha eles caíram do galmão gostei da ideia gostei da ideia vai eliminar essa carta deixa o que tem aqui passivas não você não vai trocar né não explosão 2 sobrou 1 dele sério mesmo? ok hum bom essa aqui já era né? então a gente tem a explosão dele então isso aqui ó opa isso aqui só pra dar uma restauradora eu acho que ele vai querer bater em mim aqui vamos ver se eu vamos atrapalhar os planos dele tá vai sobrar 1 de vida seu aqui ó boa ai se você lançar no feitiço bem que eu tenho 2 feitiços aqui né? tô no 5 e acho que vou pegar essa aqui tenho 2 dela mas vou pegar onde roubar a carta dele esse aqui ó pegar o mais levezinha e acho que vou pegar essa aqui tem que começar a jogar carta aqui né? que minha mão já tá ficando pesada já deixa eu ver qual que eu jogo aqui ele não tem abençoado seja esse bolo acho que tava meio que no controle já olá nick ah ele tem brigas ah tudo bem tem 2 brigas no jogo mas ficou uma carta boa ali ainda pra dar uma seu salvado ok 10 cartas 18 e 10 puxa eles caíram de caminhão meu escudo o argo vamos lá vamos lá isso aqui vai dar 2 de dano não adianta muito aqui com esse 3 vamos lá e só colocar esse aqui ó e sair tudo da vida do herói vai ser só uma né na verdade que essa masmorra aqui é a última que eu quero gravar com todos os personagens que já tinha ganho agora tô gravando né esse aqui é o último boa puxa ah vem ele que chegou aquela briga dele esse cara é muito pé no saco não queria perder essa carta aqui mas pelo jeito 3, 4 ele tem briga né mas deixa eu botar comigo peraí filho pelo menos você não vai... uau aí ferrou né o que você tem aqui? uso 3 né sempre que vou colocar um acaio tá 7 acho que eu já aguento umas porradinhas esse cara né opa menos 3 menos 3 vale a pena eu gasto magia aqui despedaço mantém viva né é ele tem uma briga na mão ainda né esse é meio... medo ai eu tomei botar uma 2 de dano ai mas eu tenho outros bolinhos tudo bem filha quando a terra se move um rei se cumpriu esse é o 3 de vida esse eu tiver viva ainda 3 esse aqui tá com certo vou começar esse em nome da luz em nome da luz engraçado hum falta o trabalho peraí bullshit caraca to vendo to com a 100k mesmo desse jeito coloque todos os lacaios no deck do seu oponente coloque todos os lacaios no deck do seu oponente? não mas ai não ai deixa eu ver aqui aqui dá pra eliminar esse aqui como to aqui no geral assumo o controle na cadeia de 2 tá dobra vida? invadir a brecha dobra vida? cacete meu preciso pôr uma... uma carta uma carta ele tem 9 você tem a coleção completa? qual coleção você fala? nex? cobolts não, mas eu tenho bastante cartas no geral dezesseis vinte e um vinte e um vixi ele também tá também tá nossa senhora o que é que esse aqui faz? se você jogou um elemental, causa cinco de dano as chamas vão esperanças eu sei, ajudou bastante porque é duas vezes né pronto se for... então assim, o do cobolts eu não tenho, acho que to trocando bastante cartas mas não sei se tem muitas cartas que seria boa 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 mas tem muitas cartas aqui nesses decks pra tipo um dragão, não tenho dragão troca a vida por uma caia pela outra ah... escatum nossa senhora sempre comprar uma carta reduz o custo dela em 1 isso aqui seria interessante, mas isso aqui não tem um dragão não tenho né tem um dragãozinho aqui só se fosse eu partir pra colocar dragão porque esse aqui eu achei meio eu tô no cinco né deixa eu ver como tô de tô no três escolhi um aliado tô com medo de pegar esse daqui tô pensando em comprar 60 pacotes cobolts a big esse big spell mage eu não joguei ainda com esse daí não amanhã eu vou começar a fazer as lives de ranqueada e vou começar a ver esses 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 caras assim mais poderosos nossa eu to com o elementar não posso partir pra outra vou partir pra essa aqui ó vou partir pra essa sombra aqui e aí é o fatasca fogo doida cuidado com o pessoal serpente de fogo que eu vou passar niris a selvagem eu tava vendo o ranqueado lá que os caras que estavam com bastante sacerdote né no geral né não sei qual deck tá mais mais agro é que é bom começar no agro né começar bem agro e depois você tá uma tá ele congela como eu tenho como eu tenho eu tenho segredo né são três segredos onde você vai mandar pra mim aqui filha é lá míssil tá custa zero isso aqui eu vou ter que destruir aquele carinha dele já guardo pra desvir lá já vou pegar uns não agora mas vou jogar um míssil daqui a pouquinho nós jogamos um míssil eu não tenho turno 3 mais tá agora ele põe um né que tal os fogos de artifício eu tenho que pôr essa aqui eu preciso pôr carta aqui na mesa 3 ele vai jogar um míssil agora? deixa eu ver se ele vai jogar um míssil vai tá eu posso destruir um big spell sacerdote tá roubado e eu roubei caralho que... olha isso seu pilantra vou torcer que eu... torcer que eu... torcer que eu tiro pelo menos um né só um só nele por favor nossa nossa não pegou não acredito tá agora vamos pro outro turno pra ver que eu vou dançar o que é que vai tomar tanto dano? o que é que vai tomar tanto dano? 4 4 4 4 4 4 4 4 ele vai jogar dois agora ele vai jogar dois agora dois desse 3 6 beleza assim eu consigo dar uma limpada nesses 3 meu life até que tá bom aqui né 4 3 escolha um lacai aliado invoque uma cópia e um barra um dele cara muito ruim isso aqui eu aguentei pra hoje nossa nossa ele vai jogar mais um desse né é pra azar é pra azar nossa tá difícil aqui esse aqui viu vai jogar dois desse e mais a seta vou tomar dois, quatro, seis dois ali dois ali dois ali dois aqui tá vamo lá tenho que tirar aquele lá tiro aquele tiro esse tiro dois puta merda vou ter que jogar isso aqui vou ter que jogar isso aqui entrega-te a escuridão é pra já a gente joga mais dois dois dê o seu ao senhor dê o seu ao senhor do fogo toma com essa dois, um, dois essa porcarina tá quando o inimigo tentar atacar o seu herói atacarão, atacarão, atacar outro nossa que cara é muito chato meu porra é muito chato meu porra meu, cara chato meu Tá, tá na cara agora. Não, quer ver? Tá com o seu 5? Não, miserável. Puta que pariu. Tanto o bicho pra ele tacar. Não, tem que tacar justo o meu. Puta que pariu. 5. Vou aguentar muito, porque ele vai... Nossa, ele tem... Ele tem bola de fogo na mão. Vamos lá vendo. Puta, mini, 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 mini. Aí. Ai, meu querido vai tê-la. Dois desse. Que bicho escroto, né, meu? Três. Sabe que ele pode voltar pra minha mão, né? Vou bater 5 lá. Sete. Coloco todos os lacaios. Os condenados estão prontos. Pra ter uma chance, né? Ele só tem isso, né, na mão, né? Essa porcaria desse bicho dele. Ai, ai. Nossa, eu tô vendo que tô ferrado com esse back desse bicho aqui, viu? Um. Dezoito. É que é muito dano quando eu fico tomando essa roela. É dois, quatro, seis, oito. Olha lá. Ai, meu deus do céu. Nossa, ele tem... Ele quer limpar a mesa mesmo. É, esse aqui eu perdi. Ai, sacerdote. Que saco você, meu. Jogo. Chega. Não, não tem remoção. Não tem remoção. Lire sua Kenga. Nossa. Que maledita, velho. Aquela cartinha era bom. Não vem aquela cartinha, né? De roubar a carta. Seria bom dele. Tirar as três de casa da mão dele. Eu tinha uma chance boa ali. Ai, ai. A luz trará a vitória. Seus bolsos parecem estar cheios até demais, Xanath. Meu, eu... Até o último chefe eu não ligo muito se perder, mas perder pra esse mediano, meu, é foda. Seus deck assim, é... Você não consegue fazer nada ali. Praticamente... Você... Chora. Eu vou me esconder lá atrás. Eu vou me esconder lá atrás. O que é isso aí? Você perdeu! Perdeu, playboy. Você perdeu. Três. Chega, né? Fica controlando a mesa dele. Pode ir pra agressão agora. Risos Escolha Escolha O Biche do turno 1 não quer Ser a ferram O Biche do turno 1 quer dar algumaパirana Gatuno, nossa tive que ir até o final ali pra, cala a boca Gatuno, maldito vamos lá, vou sentir que essa aqui eu vou ganhar em, chega, sempre eu perco duas vou partir pra comprar, vou partir pra cabeça agora, bicho, custo alto, vamos lá nossa senhora, só porque eu queria uso alto, né esse aqui vai ser mais, eu defino mais esse aqui, vou partir pra pegar uns gigantes lá que bom que assim eu tenho um joguinho aqui no comecinho, vou poder aguentar umas cartinhas aqui mais roubadas pelo frio, pelo calor ok o que temos aqui o que temos aqui, ou falando isso, deixa eu mudar uma coisinha aqui, que eu tava fazendo peraí, esse aqui custa um a menos o que ele faz, ele congela, congela ele faz um congelar aproveitar aqui, já vou oito 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 tem uma coisa aqui, é o você não vai tirar um bicho meu certinho, né menos mal é, eu vou partir pra ignorância SH, SH, 120 Tô fazendo outra coisinha aqui, 3, 2 que eu vou oito meu destino está se falando oh 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 juiz emedico ah e eu quero pegar a carta com custo alto, o que veio se que veio dobra a vida Geralmente eu me arrebento com isso aqui, sabia? Nossa, não tem nada que... Nossa, vou partir pra isso aqui. Vou partir pra isso, mas com uma dor no coração. Não era bem isso que eu queria pegar, mas... Vamos ver. O que ele tem, assim, nos boss finais? Isso aí me caltera... Destrói tudo a mão, né? Essa não é uma carta boa pro final, entendeu? Pode ser pro começo aqui, mas pro final... Do jogo... Hum, eu vou manter isso aqui só pra poder... Ele vai me dar um de dano ali, talvez eu possa até colocar um bichinho aqui pra dar uma... Nossa senhora, olha que tá vindo de carta. É, isso que é ruim, né? O deck não tem... Ixi! Ó, louco! Cadê meus cartas? Já estou ferrado. Nossa senhora! Olha isso aqui! O que é isso? Agora vai vir aquele bicho dele lá, o 3, eu vou ter que matar Ou não, né? 2, 4 Eu vou segurar um pouquinho mais aqui Será que já tá demorando mesmo? Só tirar essa garganta aqui Ele vai pro mais um daquele Aí eu puxo e mato os dois Aí eu tomo 3 Minha lâmina tá de sede Vamos ver se eu tenho mais uma chancezinha aqui, né? Tá 25, agora eu solto o outro bicho, 3 barra 2 ele de novo Ah, também não é tão ruim isso aí Ressuscita 2 lacanhas aliados Pfff Ressuscita 2 lacanhas aliados Vai que eu não tenho, né? Tá um de dano aqui O de 3 dele agora Cara, eu não acredito que tá... Nossa, isso aqui tá difícil, hein? Não tem lacanhas ali Não tem lacanhas, meu Lástima Tá afim de explodir umas paradas E vai acabar se matando ali De dó de mim Puta, tem que enfim Vou ter que fazer, sabe o que? Milagre aqui, ó Tudo isso pra não perder essa carta aqui Tá feito Ih, bate lá, bate aqui lá Vem, vem, bate com você Ele vai acabar se matando Isso, consegui também Nossa, tô falando que ele vai acabar se matando, gente Ressuscita 3 lacanhas aliados Diferentes Lance 3 feitiços pra aprimorar Tá, aqui vai ser o seguinte Os condenados estão prontos Cinco, né? Ele tem que se procurar comigo Quatro Eu ainda vi que tinha 14 Cinco Nossa, o que eu tenho que fazer? Eu quero ver essa carta aqui, ó Vai ser útil? Meu destino Nossa, eu tive que ir lá lá no fundo do poço, hein? Vai precisar pegar uma Caio E custa cinco, né? Pra valer a pena aqui Esse deck Ah, três mais três Disparei três bolos de fogo Puta que pariu Cada uma Caio escolhe aleatoriamente um lado do campo de batalha Isso aqui pode me ajudar lá no final Tipo assim, vai lá Tipo... Porque esses aqui... Três bolos de fogo aleatórias Causando oito de danos em cada Não, eu vou fazer partir pra... Será que o deck tá tudo bizarro? Beleza, vemos isso aqui mesmo Eu queria... Custo três Olha lá Hum... Ainda bem que tô com essas... Esse cara aqui é chato Ah... Ele acha que vai encher... Ele enche de Cacai Cacatinha também é boa Seromante Eu acho que... Eu acho um dos mais... Pé no saco Pra jogar contra esses Seromantes ali Ele é cheio das... Tá... Tá bom aqui Turno um... Dobra a vida Posso tirar isso pro 10 Ele faz o que mesmo aqui? Vi que uma cópia é 1 barra 1 de um Lacaio É 1 barra 1 Ah tá... Tem Jubalta Tem a pomã de Jubalta Aqui... Aqueles bichos dele 3 barra 3 Posso escolher a necessidade? Beleza Deixar ele trocar né? Não... Já não... Com esse maldito aí... Ou outro 4 As feras me traíram Vou bater um pouco nele Porque eu preciso dar uma... Uma forçada nele Porque eu não posso controlar a mesa Deixar... Deixar... Hum... 4-8... Meu... Vou... Vou deixar ele... Se virar um pouco aí... Vou só trocando a mesa dele... Puxar 1 barra 1... Tá... pra eu pensar uma coisa aqui dobrar não adianta vou pra cabeça dela ele sempre me mata com as duas cartas sempre tem duas cartas agora eu quero ver se vai ter duas eu tenho que tirar aquele 1 barra 1 você nem aguentar você tomou tanto no rabo olha só o dano que você vai tomar vou fazer isso pra você ele vai pra 10 e vai pra 20 não é isso mesmo vou fazer só isso aqui vai tomar bem na cara bem na na toma toma 20 na lapa essa duela é o dente passei pelo cara que eu acho mais chato vamos de novo esse aqui deixa eu ver o que temos aqui não vou pegar ela cair forte de novo esse aqui tem logo de duas quatro desse aqui quatro do cinco essa foi boa eu acho que tem uma mulher cair na mesa também a luz trará a vitória a joelha diante de troc elemental vou segurar esse aqui no fundo cinco pra jogar ele e cinco pra jogar ele ainda joga o dano vamo lá sempre que lançar um feitiço ele vai vir aqui não 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 preciso aguentar mais um pouquinho né elemental no turno cinco um turno um desse o que foi tchuga não tem sem teste mas é que você passa por lá os cabecês vem vamos pro baixo do pano aqui a hora tá bom vai lá por aqui ó hum vira lata vai vai lá vem tá cheirando aí vai lá ahn ele vai trocar aqui né no três ele vai te deixa ele trocar aqui tá bom é pra Daqui a pouquinho começa a jogar... Vai bater mesmo? Agora são sócios elementais E tem daniária, né? Duas vezes daniária Só que aquilo dá sobrecarga pra ele, né? Três sobrecargas Tá bom Posso deixar com 20 de vida, né? Vai ser 20 de vida Tem 20 de vida Eu tenho aqui 5, eu tenho 10 Ele tem 10 Eu acho que já ganhei Não tem como ele tirar? Morreu os Kata Foi pro Lich também Foi pro Lich também Foi pro Lich também Esse elemental ficou bacana, hein? O elemental aqui ficou show Não deu pra ele passar Lazinha Obrigado pelo Sub Lazinha Futividade Não adianta pra mim isso aqui Comprar duas cartas Com esse monte de cartas de 4 Vale a pena, hein? Comprar duas cartas Cadê? Preciso de mais cartas forte aqui Ressuscite O elemental? Mais um elemental Vou pegar esse aqui Esse aqui não 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 consigo ressuscitar um Zakaio aí Bora pra vela? Bora pra vela Agora acho que dá pra... Vou socar Esses meus 5 barras 10 Tá ficando aqui, hein? Tá ficando forte, hein? Dobrando a vida ainda Ok Não quero nenhum desses aqui Vem que vai vir duas cartas, né? Não, não, não Deixa eu... Vou garantir ali que venha pelo menos Venha pelo menos um Isso 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 Beleza O que que ele faz? Depois que você jogar um Lacanho Investida Tá E tem dois caras de dois barrão com veneno Ele tem Ih, tá chovendo Deixa eu fechar a janela rapidinho Peraí Deixa eu fechar a janela rapidinho Peraí Senão vai morar tudo aqui dentro Deixa eu abrir a janela Um segundinho Opa Opa Ainda bem que não tem tempo aqui Tá Vai jogar o bicho dele lá Um barrar Oh Hum Hum Tá Talvez eu toque aqui só pra dar um Ou não É que você tem que jogar uns elementos aqui, né? Opa Ah 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 Não Não Joga no turno 4 Ainda vou segurar Segurar mais um pouquinho ainda Vai Põe aquele seu bichinho dois barrão com veneno, vai Não colocou? É É Agora passou ficar difícil, né? É isso É isso É isso que eu tenho que tirar, ó É esse que é o meu medo, ó Nossa Nossa Me dei a mão Vou tomar mais dez ali Ok Ok Tá Daniel! Não serve a� bom Vamos lá Então escreve vocês Não eliminar mais Se tiver cobrinha na mão, eu me esperro na próxima jogada. Se ele tiver a cobra, olha, olha o que eu vou fazer, ó, vem cá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, olha, quase, primeiro eu vou fazer isso aqui, escolhe ali, vem um pouquinho pra mim, por favor, vem, metade, aí. Boa, só veio um, que mão de vaca, meu. Quero ver ganhar, hein, vamos ver, né, se ele parar dessa putaria. Veneno. Não vai deixar nada, eu fui só pro... Eles foram por aí pro aquele bicho dele, o... Uh, menos mal, menos mal. Tá difícil, hein. Literalmente que tá difícil. Ai, meu Deus do céu, quer ver? Quatro. Para de bater em mim, maldito. Não, esse poro venenoso, não. Ele vai pro... Ah, não, brincadeira, você já disse que tá. Nossa, que sacanagem que ele fez comigo, meu. Puta que pariu. Ai. Que lixo, meu. Tá tão bom esse cara aqui, meu. Eu não acredito. Ai, que desgraçado, meu. Meu, ele nunca sai com esses 5 barra 4 na mesa, entendeu? Nunca ele sai com essa porcaria, meu, na mão. E agora, às vezes, ele saiu. O rato gigante... Que desgraçado. Nossa, isso aí foi... Não, ainda pôs o esporo lá. Nossa senhora. Puta que pariu. Aqui, aqui ele vai matar... Vou ter que matar isso aqui. Ele vai pôr aquele 1 barra 13 lá, tal. Oito. Não, disso. 2, 3, 4. Entrega-te à escuridão. Meu, cadê aquele dano em área? Sério mesmo que você quer fazer isso comigo? Se você quer ajudar o barraco, não é? Se você querer... Judia. Ah, agora você quer pelar, né? É. Seu rato maldito. Agora esse rato quer me pelar. Sacerdote, sacerdote. Você me trollou. De novo. Vou pegar bichinho de coçando 5. E vamos para... Aqui, ó. Beleza. Ah, vai aqui, ó. Bora. Tá batendo uns bichinhos lá, coçando... Eu tenho aqui... Vou fazer esse aqui de rouba-rouba. Agora eu vou fazer esse deck de rouba-rouba, de maldito. Não, é. Kelton Zah. Silvana. Hum. De bem que esse cara veio no comecinho, porque esse cara também é chato pra mim. Depende do bichinho dele, ele está custando zero. Hum, meio bom. Veio bom aqui. Pra botar contra ele, vai ser excelente. Eu vou pôr os ovinhos dele, e senão eu vou ficar controlando a mesa. Enquanto o outro Akata não vem. Ok. Ele vai bater um aqui, ó. Tá vendo? Isso ele deixa quieto. Vamos ver o que eu faço aqui. Se for a pena eu não bater dois nela. Dois, três. Esse ovinho tem três. Posso dar dois de dano aqui. Um, dois. Um, dois. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui, e eu pegar esse aqui, ó. Mega Blast, você controla de mesa aqui. Vou puxar esse aqui agora. Tudo bichinho que ela não quer, não vai bater, tá vendo? Outro bichinho, né? Ah, e tem briga, né? Também, né? Bom, vamos ver o que eu posso pensar aqui. Tá. Aqui ele vai trocar aqui, esse aqui, ó. Posso ressuscitar depois dele? Prontos. Vou bater um. Vou bater mais um aqui, só pra ele não... Porque aí o Victor pingar mais, entendeu? Eu tenho que pôr uma carta e pingar. E aí não contava com isso, né? Vamos ver lá. Se eu explodir aqui, vai ser um mau negócio pra mim. Dois. É que eu vou botar aqui. Não vai tentar você me ajudar agora. É 3, 1 e 1. Tá, vai ser um 4, 4. Vai sobrar esse daqui, né? Que vai tomar... Tá, ele tem 15 na mesa. Tá, ele tem 15 na mesa. Vai tomar 2 de dano. Nossa, 15 de dano aqui na minha mão. 1, 2. Ixi. 8. Estou quase 100k. É, esse voo não era possível vindo agora, né? Puta que pariu. Vai sobrar... Eu vi. Fiz, que fiz, que fiz, que fiz. Ai, meu Deus do céu. 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 Ai, ai, ai. Armadura. Na medida certa. 3. 5. Eu tomo. Pare de puxar esses bichos malditos do cacete, meu. Ave Maria. Caraca, meu. Que desgraçado, meu. Vou tomar agora mais 2. 3. Ah, que difícil. Esse filho é de uma puta aqui, meu. Caraca, meu. Que cacete, meu. Que dito isso. Que perdi essa merda. Ah, que demônio, meu. Caralho. Não acredito. Me empacou aqui. Esse carinha tão besta. Eu perdi pra esse cara. Não acredito, meu. Nossa, estou no 2. Meu Deus do Cristo. Walden, que posse de personagem você é que não consegue lidar com essas cartas, meu. Tá louco. Eu peguei no 5x5. Não está dando certo. Caraca, meu. Um trafo. Dragonete miúdo. Tá sendo mais difícil. Deixa eu ligar essa ventiladora aqui. A luz trará a vitória. Ah, hora de comer? Porra, meu. Não é possível isso, né, gente? Tá louco. Nossa senhora. Eu peguei 3 vezes assim com umas besteiras dessa. Meu, esquece o povo. Olha, eu esqueci esse bichinho de novo, meu. Saco, meu. Ele vai pôr que ele embarra 3 dele, né? Quer ver? Os condenados estão prontos. Esse não é um órgão válido. Como eu não assumo o controle de um lakai inimigo com 2 ou menos de ataque. Ah, tá. Não é 2. Nossa, meu. Não é que por ser. Vem de novo aquela carta lá. Dobra pra ativida. Dragão. Vou fazer um... Opa! Pelo contrário. Tô no 8, né? Vamos partir com isso aqui. Vamos partir pra ignorância. Vamos lá. Vamos partir pra ignorância. Vamos partir pra ignorância. Ah, meu Deus do céu. Aquela foi uma besteira. Nossa. Ah, não sei. Vou ser, ó. É o último que fica frescura de ganhar, né? Porque não é possível. Cara. A luz trará a vitória. Sagaços me torçam. Vamos lá. Só se fossem logo de cara com um bichinho desse. Compensa, como eu tô com o dobro de vida. Vai lá, filhinha. Você vai colocar o seu bichinho lá. E eu vou partir pra ignorância contra você. Porque se não... Os condenados estão prontos. Vão lá, de novo. Agora eu vou ganhar essa aposta, hein? Vamos lá. Deixa eu ver o que temos aqui. Tá. Tô com o dobro de vida, então eu posso pensar até em fazer um... Igual que copias 1 barra 1 de dois lacais aliados mortos últimos. Isso aqui é bom pra Silvana, né? Vamos ver essa aqui. É a ressurreição. Vamos lá. Isso aí lá pro final vai ser bom. Se eu soube chegar até o final também. Anduin Wink contra Frondebravo. A luz trará a vitória. Suma daqui. Sua magia não tem poder aqui. Contra ele não é tão difícil aqui. Tem que começar a usar isso aqui. Tem que começar a usar isso aqui. Os condenados estão prontos. Não tem que provocar? Então, lançou. Não tem que provocar, já era pra você. Destrua todos os lacaios com 5 ou mais de ataque. Isso aqui pode ser útil. Tem um boss. Vai te salvar isso aí. Ainda bateu no outro ali. Só pra brincar, ó. Vamos lá. Isso aqui. Terceiro. Terceiro agora. Vou obter esse catamundo oponente. Certeza. Dragões. Não tem dragões. Catum também não tem. Não sei o quanto do dragão aqui. Só tem um, né? É, fica com isso aqui um Daniária. Vai dar um Daniária aqui. Ah, já tô no quarto. Médio Azum. Médio Azum. Médio Azum. Qual que é o Médio Azum? Médio Azum. Ah... Ardwin Ring. Contra Azum. Azum. A luz trará a vitória. Eu falo, amor. Invoque um ba... Ó o peso. Não. Não, não. Nenene, não. Vou deixar você com uma carta a menos, né? Aproveitar aqui, ó. Já. Venha. Se ferrou. A carta dele lá. É, filho. Acho que você tomou na abada agora aqui. Eu acho que você... Nessas eu esperava, né? Percebi, filho. Suas cartas. Eu roubei todas as suas mãos. Ah, você tá ferrado, filho. Tudo que você tinha lá... Melhor matar logo o E. É, né? Se você matava mesmo, o quê? Não precisa é... Vou acelerar a cabeça, esse cara aí. Filho, você vai ter que trocar, porque eu vou pra cima é você. Não tô nem aí. Você vai encher minha mão, que eu sei. Causamos um de dano a todos os Akaios. Silvaninha, vai lá. Efeitos colaterais? Esse cara não vai parar, né, de fazer essa putaria, né? Não vai. É. É, eu vi que a mão tá cheia, né? Essa corna fica jogando essas poucas, essas cartas aí. Olha, seis cartas. Chega, né? Minha mão está cheia demais. Eu vi que ele vai colocar aquela cartas 2x4. A maior virtude é a paciência. Nada me assusta. Você está de brincadeira! Ele não comprou mais cartas, né? Ah, é preciso comprar uma carta só. O que é isso? Seu piranha! O que é isso? Tá. Eu destruí tudo isso aqui. Aqui, ó. Eu vou jogar uma carta dele, né? Já é. O que você vai fazer agora, filho? Mais uma que esse bicho vai vir o cão. Tô falando. É verdade. Ai, não era isso que eu queria. Não? É verdade. Eu mesmo, né? Ah, de novo? Estou quase sem cartas. Espera aí. O que ele faz aqui? Só cinco de dano, né? Eu vou te errar! Ei, cuidado! Cai com isso de pronto, irmão! Isso é um homem de carro! Eu vou te errar! Ei, cuidado! Eu vou te errar! Os condenados estão prontos! Dois Nossa Eu vou te enverrar! Eu vou te enverrar! Latinado com sangue Não! Nossa, que horrível! Essa foi horrível, né? Minha mãe adora essa carinha Ele tem... 13 cartas Qual a chance de eu... 7 de dano Enfim, veio a Silvana aqui 37 Vou tomar agora 8 de dano, né? E vou colocar aí 5 barracinho Os Ecos são no metal 0 2 7 E E E 2 Eu tenho que bater, é isso Não tem muita opção Não posso ficar tomando esse 1 aqui Eu tenho 6, 12 6, 12 Não, tá certo, peraí É isso, né 6, 12 12, 13, 14, 15, 16, 17 Já tenho dão contra ele já Nossa, esse cara com o pé no saco Vamos lá Vamos ver como que eu vou me lidar agora 6,5 Anduin contra Lutmuk Lutmuk A luz trará a vitória Ajoelha diante de Troll Ajoelha diante de Troll Ajoelha diante de Troll Simples não são feitiços, então esquece Feitiços Simples não são feitiços, então esquece Eu vou ter que pegar a carta dele Ah, isso eu não tenho Eu até não ia Não pegaria, mas Em virtude do que a carta é boa Vamos lá É só um Troll, né Que vai pegar, né Sempre vai pegar 1 barra 1, né Ah, é só Aqui no 3 Por causa de 2 de dano, desbloquece É que você olha por elas Eu vou só fazer aqui pra Pra dar uma Pra brincar E aqui eu vou tirando E aqui eu vou tirando Vamo lá Ah, eu tiro o... Beleza Eu vou tirar o 3,3 Tiro esse Tiro esse Tá Vou evitar Vem que aqui não vai adiantar nada, né Se ele bate aqui ele tira Os condenados estão prontos Os condenados estão prontos 2 a 3 Tá, pelo menos ele vai só tirar o 2 Sério mesmo, filho? Ah O jogo começa Aí Show Agora buffa, buffa o 7-7 Buffa o 7-7 18 cartas Nossa senhora Suas velas brilham E que eu escutou Você está de brincadeira? Cheque mate Não tenho tempo para brincadeiros Você está achando engraçado? Apenas Tens Apenas 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 Complicou, né? Você quis apelar, né? Aí você Acho que você Foi muito chato É, vamos testar isso aqui mesmo Sylvanas Triste Seja Minha Do Hum O Não era bem isso Não era bem isso Vamos ver com quem eu tiro É... eu posso tirar isso daqui Na próxima Tem um 7, né... Hora de aterrorizar Norte E Isso foi muito bom Isso foi muito bom Vai batendo ai filho, bate ai bastante Bate bastante eu tenho o seguinte, olha o que eu tenho aqui E ainda volta de novo pra cá e vai buffar meu bicho Bate ai seu Kenga, bate agora bastante Bate, é isso bate, você viu que essa carta te arrebentou né Você viu que a coisa dançou pro seu lado né Acabou pra você, acabou Você viu que a coisa ficou feia pro seu lado né Bate de novo lá, bate de novo, vai Dá uma cabeçada de 6 ai que você é macho Bate bastante Toma Não compensa ainda né Ai tudo custa 5, vamos pra 5 vai DRAGÃO DRAGÃO Seria um DRAGÃO Se tiver um DRAGÃO DRAGÃO Mas eu vou pra cá, pro Elemental Vamos pros Elemental Os Elemental Eu tenho que usar esse aqui, tá vendo Vamos nos Elementos Se esbarrar 8 Esse aqui bate e vai dar 3 de vida né Então eu vou pra cá Na cara agora Na cara dele agora Esse aqui não Esse aqui talvez Não agora Esse aqui talvez Isso aqui seja bom pra segurar Que ele vai jogar aqueles bichinhos 0 barra 3 0 barra 2 Eu vou precisar vim minhas cartas fortes né Senão Tercei 5 de dan né PRAGÃO Você está de brincadeira Aí tem um barra três dele, que eu tenho que tomar cuidado também. Dois. Uau! Eu não posso deixar esse cara ficar vivo não, né? Meu destino está selado. Você está achando engraçado? Ele vai colocar o... Não era isso que eu imaginava que ele fosse... Nossa, custa oito isso aí. Adeus, Kartas, filho. Toquinho aqui. Tem a briga também, né? Bom que eu roubei uma briga dele, né? Sua tortura continuará. Nove. Ai... Bicho, bate que dói até o meu dente. Pô, eu posso fazer o seguinte. Eu posso puxar isso aqui, certo? Vamos botar uma batidinha leve nesse cara. Vamos lá. Compensa eu ganhar mais cartas? Compensa? Acho que compensa, viu? Vou comprar duas cartas. Só pra não... Eu tenho que dar uma... Olha, está vendo? E se pelo menos eu jogo aqui, ó... O Ragnaros. Eu já tenho como me livrar, é, dessa carta. Ok. Três. Vamos lá. O Ragnaros vai aqui, certeza. Seja purificado pelo povo! Ragnaros, você tinha que bater aqui, ó. É pra doer. Só uma vez. Me atende a uma pedida. Aqui. Eu fiz tudo isso pra poder... Vamos lá, ressuscitar. Eu tentei deixar isso aqui vivo, mas não. Não veio aquela... É pra doer. Tem uma briga que não seria tão ruim aqui, né, gente? Aqui vai explodir... Dois. É, eu não vou usar... Eu vou acabar não usando a briga mais, né, então... Vou explodir aqui e um deles vai embora. E aí tem briga ainda, né, irmão. Ah! Você quer... Dá uma dentada aí. Isso. Eu vou rolar aqui. Sabe até que demora? Pelo menos eu vou... Garantindo o final ali. Ah, bom. Ainda bem que ele não partiu da briga. Acabou. Se eu não tem mais briga, agora eu posso deitar e rolar. Desço tudo aqui. Descer tudo. Descer tudo agora. Acabou a briga. Descer tudo o que eu posso descer agora. Vamos descer tudo. Não, eu vou ser agora não, né? É pra doer. Pronto, dezesseis. Pode pôr aí, filho. Pode pôr. Não tem importância. Você bate aí. Ó, eu tenho aqui, ó. Ó pro si, ó. Ó pro si, ó. Só pra você lagar essa trouxa. É que vai pegar o... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passei a régua. Passei a régua nele. Essa senhora, elemental. Pode pôr pegar elemental. Sete... Geru. Geru não é tão difícil, ó. Geru, geru. Geru, geru. Vai tomar. O, geru, geru. Geru, geru. Geru, geru. Geru, geru. Anduin! Contra... Geru, geru. Geru, geru. Geru, geru. Vai tomar no seu giro. Caso eu dou com a três cartas, né? Tem que ser muito overpower. Usa os cinco. Minha mão está cheia demais. É brazado. Tá. Tinha duas cartas, né? É demais para você? A gente também está perdendo a carta dele. A gente só quer tirar esses 1x1 dele aqui. Cinco. Seja purificado, eu vou. Morra! Não, os outro que é o... Ah, veio. E os outro que é o tá bom. A gente pode... Você pode destruir, filha. Importância. Vamos lá, mais um de dano. Ah, as terras selvagens... Tá aí tudo bem. Vou tirar quem aí? Mata uma outra de dano de novo. Minha mão está cheia demais. Tá certo. Vai, que você vai fazer agora. Mata minha carta, eu volto de novo. Estou quase sem carnes. Eu sei, filho. Mas ele não tem vida. Deixa que a dor fale comigo. Eu estou sem carnes. Onde eu tinha... Se-se-se-se-se-se-se-se... Oh. Ah, cê vamooooon... Ok. Eu tinha três turnos para vim as minhas caixas, e tum tum. Pronto, agora vamos para o último. Último, vamos ver quem vai vim. Eu não vou falar assim do cara do raio, o cara do raio. O escuridão até que daria para aguentar um pouco o tranco. Vamos lá. E vou de bombas. A melhor caixa de bomba, a melhor caixa de bomba que foi botada em caixa. Eu vou partir para esse aqui. Eu estava pensando assim, não vem esse cara do raio. Vamos ver. Eu tenho que deixar ele sumonar as cartas todas dele. Ele vai limpar minha mesa toda hora. Ele vai limpar minha mesa toda hora. Ele vai limpar minha mesa toda hora. Deve ser muito sagaz para ter chegado até aqui. Quero ver como você é. É, vamos ver né filha. Agora é a hora. É agora. Opa. Invox bombas. Legal. Fundo 4 até que vai ser bom. Ele vai limpar a bomba. Fracasso que eu não tenho como lidar com a mesa né. Ok. Descarte as duas cartas. Ok. Para brincar? Não é. É. Vou dar uma brincadinha aqui dentro. Só fazer ele... Fazer usar as magias. A verdade está aqui. Tem agora as bombas. Fatalidade. Se ele não limpar a mesa. As bombas. Puta. Eu vou manter isso aqui. Vamos ver. Ele pode jogar para a minha mão. Pode destruir tudo. Hummm. Vai ser interessante. Tá. Agora é o seguinte. Agora eu vou sair fazendo strike nele aqui ó. O que é isso aqui? Isso aqui? Isso aqui. O que é isso aqui? Compa todos os lakaios. Destrua todos os lakaios no início do seu turno. Coloca o lakai inimigo. Vai explodir geral aí né. Eu não sei se eu já elimino as caras dele, vou eliminar as caras dele aqui, mas vai fazer o seguinte, ó. Congele um AK inimigo aleatório. Oitenta e oito. Coloque um AK inimigo aleatório no deck. Uma bombinha, né, por favor? Tá. 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 Fadiga. Cinco nove. Sua vela espelha. Bequem os corões. Descursal de mana do seu oponente. Até que... Ninguém ousa me invocar. Oh. Não, mesmo. Não, o coração não é oめ deus. Muito bom. Hum. 5 aqui, eu dou batido 2 ali, né? Elemental, meu bem... Na 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 Minha, se eu quero pôr isso aqui, ó Ali, vê se ele... Vai uma bombinha ali... Bombas, bombas da bombas Bombas da bombas Vinte e duas Coloque um lacar inimigo aleatório Bomba, 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 bomba Menos mau ser Senta e oito Ah, filha, essa carta sua aí... Fadiga Essa carta sua aí, nada Essa carta sua aí, nada Só fala o seguinte, ó Sinta as chamas Sinta as chamas Os condenados estão prontos Vinte e dois Bom, se ele bater dois ali Posso ganhar o jogo agora, hein? Dois Acabou É, filho, controla... Não precisa Pode controlar, controla ela Bom, até que enfim terminei com Alduin Pelo amor de Deus, depois de um sofrimento desse Foi com Alduin Pronto, gente Acabou a saga aqui Saga Crepúsculo Das masmorras Dos robôs Até que enfim, meu Acabou E assim finalizei com todos os chefes Todos os boss Duas vezes Completa masmorra Podia dar um pack de carta, alguma coisa Não, ele dá um verso de carta Bom, espero que tenham gostado aí Desculpa os xingamentos Que eu fiquei muito puto E aqui foi Foi A sessão da masmorra Com todos os personagens E aí fico por aqui Vai ter... aí nos meus decks Tem os... Tem os... Os chefes Tem as dicas contra eles Tem tudo Um pouco, gente Valeu, pessoal Até mais E depois dessa vou descansar Que esse aqui dá tudo de cabeça Valeu!